Música 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 Cadê? Cadê minha casa? Onde que eu tô? Música Vem nos a mais um vídeo Do Batman Neto É? O que a gente vai fazer hoje Batman Neto? Hoje a gente vai assistir O filme de Jovem Titãs Vocês vão ver Uma coisa que eu guardei Na minha casa, foi um pirulito De duas coisas, mas vocês Vão ver quando chegar Então Eu tô na minha anotação É no Ah, acho que tomar banho No vestiário Vem aqui, ó Ó, nós estamos aqui Tá vendo? Tá vendo gente? Ó Aqui Eu não posso filmar nada disso, mas Mas eu quero Olha aí o chão como é As mochilas de todo mundo E Os banheiros Os banheiros Estão aqui, ó Aí Mariados E Aqui a nossa mochila Com tudo que a gente precisa E a gente vai É Pro filme De Jovem Titãs Que a gente Vai Ah Que mesmo? Ah Assistir mesmo Né? E depois a gente vai voltar pra casa, vocês vão ver e a gente também vai cozinhar a minha as duas camisas do Fabiano Metal branca e mais nada isso é sério gente isso é muito sério então eu quero que vocês vejam isso vambora até a próxima parte gente, olha como ficou a camisa do Fabiano Metal assim não, você tem que filmar pronto olha aí você fica sacudindo e nem enxerga nada que legal né ficou legal ficou toda verde a gente tirou as manchinhas vocês viram agora mas a gente vai pintar agora as duas do Fabiano Metal até a próxima parte oi gente aqui estamos no cinema olha aí olha aí pequena hoje aqui também o que a gente vai assistir é jovem chutando tá vendo? olha isso vai ser épico vocês vão ver vocês vão ver que as cadeiras não ficassem é tanto da hora tá vendo? olha aqui papai a gente vai ter sorte as cadeiras vão ficar balçando tudo vai ser épico até a próxima parte gente o cinema está vazio não tem ninguém só tem a gente aqui não sei se vocês conseguem ver o Batman Neto lá em cima ele está ali isolado somente ele numa sala imensa só nós dois aqui olha isso vazio a gente vai ser o único que vai assistir será que vão ser os únicos a assistir o filme? eu não sei mas a gente tem tem pipoca para sobreviver olha a luz aqui para aparecer seu rosto aqui mas olha como é que está ali está as luzes do cinema eu sei por que eu não estava aparecendo porque o seu Batman Neto eu sou filho de Batman não o Neto Neto de Batman é o Batman Neto que é o Fabiano Metal que a família Rock and Roll fez eu para ser o Batman Neto para sobreviver olha começou olha Flix Channel o seu canal de entretenimento fala aí pessoal vai começar o filme a gente tem que ir vai começar o filme a gente tem que ir olha ele está sonhando e dando risada olha acorda Batman Neto está sonhando com o que? eu estou não matando o vídeo é que é isso você dormiu durante o filme tom? tom? como? é porque eu estava tão cansado a gente vai fazer comentários do vídeo para depois cozinhar cozinhar e aí o que você achou do filme? foi bem foi legal foi legal o Slade não conseguiu derrotar não é Slade é Slade é Slade é Slade é Slade é Slade gente é Slade sim o Slade não conseguiu derrotar quem? é o Jovem Titãs e o Robin conseguiu o filme dele? não conseguiu ele fez o filme dele o filme dele seria o filme que seria transmitido para fazer com que Slade dominasse todo mundo é e esse é o comentário hum tá bom agora a gente vai para a quarta parte não sei qual a parte perdeu a conta das partes foi tá bom oi gente aqui estamos para a próxima parte então olha aqui tinta e beterraba é que isso daqui vai ser cozinhado cozido cozido e vem aqui gente vem comigo quero te conhecer uma coisa vem cadê as camisas? cadê as camisas? já está lá ah não sabia cadê? você não viu não? não não eu deixei lá molhei sua frente pô mãe cadê? hoje está aqui pô é isso aqui que você queria mostrar? aham são duas camisas que ainda estão enxadas e os ovos também vão cair nessa tá então a gente vai fazer a seguinte experiência vou explicar para vocês a gente vai pegar é e colocar a tinta preta para pintar as camisas vai colocar a beterraba na água sozinha e aí a gente vai cozinhar os ovos um na água de tinta preta e o outro na água com tinta de beterraba e aí a gente vai ver o que é que vai acontecer não é isso? é se a gente colocar os dois mesmo ia ser maneiro, né? os dois o que? no mesmo lugar? aham se a gente colocar não, aí não ia ter graça, né? a graça vai ser se a gente tiver dois ovos diferentes os dois os dois não estirado preto com vermelho qual é a coquinha da? dando os comentários vermelho escuro vermelho escuro eu já sei eu já fiz ver o meu escuro de verde é tá certo então daqui a pouco a gente continua oi gente aqui estamos para a próxima parte pronto agora você vai colocar a tinta preta aqui na água eu tava nova você alcança aí? alcança tá ficando preta tá ficando preta tá ficando preta coloca mais coloca mais não tem mais nada aí não na sua mão? tem tinta na sua mão, é? ó, tá ficando cinza tá ficando cinza agora agora você vai pegar as beterrabas as beterrabas agora você tá muito longe tá muito longe então eu vou colocar pra você vou colocar aqui na outra água pra começar a ficar vermelho então aqui você tem corante artificial tinta preta e corante natural que é beterraba e a água já tá ficando rosa é ferniz isso parece rosa pra mim cadê? aí tá vendo? hoje tá ficando ferniz pra mim só falta colocar ah não primeiro vou colocar a roupa pegar a roupa aqui ainda bem ainda bem que não tinha nada dentro pra vasilha de tinta lembra que nessa camisa aqui ó que eu tinturei semana passada eu queimei minhas mãos e fiquei com as mãos verdes eu não vou cometer o mesmo erro hoje gente coloca no comentário se quer que cometa o mesmo erro ou não erro é comenta se quer que a gente faça besteira errando ou faço certo bom depois depois eu eu coloco melhor aqui faltam os ovos agora um ovo vai pra essa vasilha pra ver se ele fica vermelho e outro ovo vai pra essa vasilha aqui pra ver se ele vai ficar preto ih não afundou tem que ter mais espaço aqui pra ele será que vai cozinhar vai virar um ovo cozido preto vai ficar lá dentro agora bom depois a gente mostra como ficaram os ovos no final e aí a gente se despede certo? aham até a próxima parte gente olha aqui tá quente eu sei mas olha aqui o preto ó ovo cozido preto ovo cozido bom ficou amarelado não ficou bem vermelho as beterrabas estão aqui ainda estão quentes mas o ovo preto ficou uma beleza olha tá quente tá quente se você botar o dedo ai queima olha aqui tem você é muito engraçado e aí gente o que vocês acharam? o ovo preto e o ovo branco alguém quer comer? o ovo preto e o ovo branco o ovo branco e o ovo claro amarelado ele é comestível porque foi cozido com beterraba o ovo preto ele foi cozido com tinta artificial então ele não está apto para ser comido mas ficou muito bonito agora abrir isso você quer abrir? você quer abrir? é olha aqui gente é o ovo ele continua branco por dentro só a casca que ficou meio rosada não sei se dá para vocês notarem que está meio rosada aí aqui na mão é só as linhas que estão rosadas só só isso dá para ver bem que a clara lá dentro está branca da mesma cor de ovo normal é mas fora está olha o que eu vou fazer rosada ó eu vou tocar o ovo você vai queimar seu dedo rapaz não vai queimar nada ó vai queimar sua mão mas é teimoso ó que bonito tem água ainda tá vendo? põe lá vá solta que bonito será que o ovo preto está branco também por dentro? eu não sei não está com nenhuma rachadura para ficar branco vamos ver aqui se... não o que é? esse é o meu favorito vai fazer o que com ovo? vai guardar de lembrança? aham não eu quero guardar de lembrança um ovo preto que não pode comer é esse negócio vai apodrecer rapaz deixa eu quebrar para ver se ficou branco ou se ficou preto por dentro não não está branco está branco está branco está branco fica branco então a cor só é absorvida pela casca dentro ele continua branco o que que eu como? não comer casca de ovo ainda mais com tinta? está doida? está com medo? você comeu? ai ai a casca não, não a casca tem cálcio diga tchau pro pessoal tchau gente até o próximo vídeo olha o papel maravilhinho oi tchau gente tchau gente até o próximo vídeo vai pros comentários coloca tudo que você tem pra postar eu quero que vocês me dão muito apoio muitas coisas pra fazer mais ovos assim mais ovos? tá bom mas é ó eu vou fazer ainda um vermelho um verde um azul vai ser muito legal tá certo não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e comprar nossos livros viu gente tchau tchau tchau